Música O Dambot nebe acontece e a sábado, semana cotuc, to quarta ne, provoca motatún o volume bot no raihalai o destraga a comunidade neuma, natar, fio, eletricidade, ponte, inclui motalore comunidade ne animal. No ne, presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, o seu governo atubou a solução da situação ne, e liu o apoio à emergência da comunidade nebe afetada, o seu desastre naturais. Então, a sábado do Nicolai, a população precisa sair da prova de Belé, proteção. Claro que a Raua Pela e o secretário do Estado para desastres naturais nebe, estabelece na sábado órgãos e municípios, mãos à obra. Acontecimento lá da Dau, o sábado ia lá e tabelarei para o Belé, o apoio à população e a situação nebe desesperada, o município nebe afetada, o desastre naturais nebe desesperada, Manufahi, Ainaru, Bobonaru, Lautem, Baucau, Viqueque, Covalima, Manatuto, Nó, Hermera. Equipa Cobertura, GEMEN.